O final da semana O final da semana Já é, 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 não se esforça Nesse jornal, eu vou pegar a aula Eu vou pegar aqui no meio do jornal Por favor Por mais incrível É que a água que foi no jornal Acaba não caindo Mas o pessoal se pergunta onde é que foi a água Ali pra vocês o jornal Por favor, tenham toda a certeza E a pergunta é Aonde é que essa água foi Eu vou te ensinar bem pouco tempo A palavra mágica Que é leu e nogem 1, 2, 3, vamos lá todos Leu e nogem Vem, 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 vem! Dizemos na casa, entrasse, para te dar uma escada! Temos na casa, entrasse, para te dar de paz! Dessa peca, não dá uma escada! O nosso povo é derribada! Não é isso, é que digaça! Não mudamos a todo o que não! Ataçamento, nossa alegria! A tua partilha, da mão de a mão! E para romper, pesamos a mão de a mão! Temos no sábado pra ver! Tu contas, não é da minha vida! Minha casa, não é da minha vida! Temos nas construções! Nos meus irmãos, primeiros filhos e filhos! Jô! Temos na casa, eu não teve descanso! Conheço o meu olhar! Temos que minha casa, o seu caralho! Dizemos a minha minha vida! Jô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.